Ausência 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 O sol está brilhando, mas está cegando, sem clarão Sem saber para onde ilumina, para onde vai A insolidão é um sininho Mas só no pensamento está viajando Nascimento, minha liberdade inteira E só no meu sonho No meu sonho é forte Um tempo a proteção Um tempo só bom carinho E bom sorriso O sol está brilhando, mas está cegando, sem clarão Sem saber para onde ilumina, para onde vai A insolidão é um sininho A insolidão tem, mas está cegando, sem clarão Só está brilhando, mas está cegando, sem clarão Sem saber para onde ilumina, para onde vai A insolidão é um sininho A insolidão é um sininho елando